Você é a pessoa que tem que se cuidar, tem que se amar e tem que se respeitar. Acima de tudo, acima de todos, caso contrário, você não estará em condições de ajudar ninguém. Você não estará em condições de ajudar a si próprio. Então se cuidar, se respeitar e se amar é uma prioridade na vida de qualquer ser humano.